I have only one master, único mestre, Jesus Christ, Jesus Cristo, que é o papai filho de Tera It. It é para todo o tempo irmão, magnífico pilar potencial. Entre cem ovelhas que o senhor tinha possido, eu fiz a parte daquele rebanho só que estava perdido. Ele deixou os 99, fui à procura de mim, não estava perdido num lugar, a missão sem ninguém. Muito doente, com o coração abatido, eu chorava ali sozinho, mas ninguém me dava ouvido. Desesperado, pensei que tudo acabou, foi nessa em desespero mesmo que o senhor chegou. Quando senti a sua presença, ganhei liberdade, com a sua sombra fiquei livre da enfermidade. É uma alegria viver na graça do senhor, como cordeiro, conheço a voz do meu pastor. O senhor é o meu mestre, nada me faltará, com o seu poder, me ensina a sua cura, a mina passa lá. Ali lamba o minha cruz, o senhor não bebe o traço, manga de bias, não está caindo, não está lutando, não está amando a massa. Foi na cruz ali que o senhor me salvou, e suportado no terceiro dia ressuscitou. Se tu estás perdido, procura o senhor, ele é o caminho único para chegar ao pai. A hora de um sermão, enquanto você está vivo, e que você fica assim, chama-se nome dia inteiro. Mistérios que não tem nem no futuro, no amor de Deus, nunca ganha o princípio, está na pedida, diz que não está fácil para ele. Aliás, antes de não pedi-la, ele está se vivo aí, calque-nos sofrimento, de que é que não está precisando. E só para não pôr fé em Holanda, para não abolir barriga. Deus de verdade é próprio, tem a bimbolí no costa. Coloca Deus irmão, sempre no primeiro plano. Amor é o próximo, faça isso sempre ao meu mando. Foi pelo amor que o senhor por nós moreu, com a sua sangue não salvou apenas os hebreus. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Capoeira, filha de terra 8, mixtape, uma década. I'm gonna breathe forever, because you miss my love so beautiful.